Música Saudações aos meus alunos e também ao público que porventura possa vir a encontrar esse vídeo no YouTube onde essa aula ficará permanentemente disponibilizada Esse vídeo se refere à aula 2 da disciplina que, nesse primeiro semestre letivo de 2020, estou oferecendo para o curso de Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia com o mesmo conteúdo tanto para o turno matutino, quartas de manhã, quanto para o noturno, segundas à noite Trata-se da disciplina optativa intitulada Tópicos Especiais de História da Filosofia Contemporânea 8 Conforme anunciei na aula 1, vou gravar apenas as aulas 1 e 2 da disciplina A aula 1 já está gravada e disponibilizada no YouTube E o acesso a essa primeira aula deixei disponibilizado na descrição do vídeo incluindo o endereço do meu blog, o blog do Leonardo Ferreira Almada onde disponibilizo também o material da disciplina No caso da aula 1, o material é o plano de ensino das disciplinas Já no caso dessa aula 2, o material é a introdução do livro The Embodied Mind publicado em 1991 por Francisco Varela, Ivan Thompson e Eleanor Roche Por conta da suspensão de aulas em função da pandemia do novo coronavírus nós chegamos apenas à segunda aula da disciplina Não vou gravar as próximas aulas porque nós, professores da Universidade Federal de Uberlândia não realizaremos atividades acadêmicas formais à distância Gravarei vários vídeos nos quais dissertarei sobre vários temas relacionados à nossa disciplina temas de filosofia da mente Assim, mantemos-nos vinculados e ao mesmo tempo produzindo conteúdos filosóficos O nosso calendário está suspenso e, quando as atividades forem retomadas, reiniciaremos a partir da aula 3 As aulas 1 e 2 ficam gravadas, inclusive, para que vocês as acessem imediatamente antes do nosso reencontro presencial Concluído esse entróito, passemos ao conteúdo da aula 2 Essa aula, a aula 2, se dedica à introdução do livro The Embodied Mind Os arquivos em PDF desse livro já estão disponíveis no meu blog São 3 arquivos, a edição brasileira, a edição original de 1991 e a edição revista de 2016 Basta que vocês acessem o link para o meu blog na descrição do vídeo Essa aula terá início com a explicitação das motivações que sustentam a produção de The Embodied Mind O que coincide com a decisão dos autores sobre o ponto de partida da obra Duas são as convicções que fazem parte do projeto de The Embodied Mind Em primeiro lugar, a concepção de que as novas ciências da mente Precisam ampliar os seus horizontes para incluir tanto a experiência humana vivida Quanto as possibilidades de transformação inerentes a essa mesma experiência E, em segundo lugar, a motivação, a compreensão de que a experiência humana ordinária, cotidiana Deve ampliar os seus horizontes para se beneficiar dos insights e das análises Que são elaborados de maneira única pelas ciências da mente Ou seja, por um lado, a compreensão de que uma nova ciência cognitiva Ela precisa ampliar os seus horizontes a ponto de não se restringir apenas ao que é Quantitativamente mensurável no que diz respeito às nossas habilidades cognitivas E passar a ampliar também isso que nós chamamos de a nossa experiência humana vivida E, em consequência, as possibilidades de transformação que são inerentes a essa mesma experiência O diagnóstico dos autores é o de que as ciências cognitivas contemporâneas É um diagnóstico correto Elas não estão preparadas para abarcar a fenomenologia dos nossos conteúdos mentais Ou seja, o que significa ser eu do meu ponto de vista de primeira pessoa O que significa ser eu sobre o meu próprio ponto de vista E, por outro lado, o que eles propõem, e essa é uma das motivações da obra É que a nossa própria experiência humana Ou seja, a nossa própria visão de nós mesmos A própria capacidade que nós temos de acessar os nossos conteúdos mentais Seja ampliada e enriquecida pelos insights e as análises Que são fornecidas pelas ciências cognitivas empíricas Para que essas duas motivações centrais possam ser levadas a cabo Os proponentes do projeto de The Embodied Mind recorrem a três tradições As ciências cognitivas, a fenomenologia ocidental e a filosofia e a psicologia budistas Então é preciso que vocês, alunos, leiam os materiais que eu disponibilizei no e-mail da turma Sobre o que são as ciências cognitivas O que é a fenomenologia ocidental E sobre a filosofia e a psicologia budistas Por mais que na obra nós, no decorrer da nossa disciplina Nós vamos passar pela explicitação das pressuposições básicas Das ciências cognitivas, da fenomenologia ocidental e da filosofia e psicologia budistas A nossa compreensão, ela certamente será ampliada Se nós partirmos, se nós já tivermos uma compreensão de base Sobre o que são as ciências cognitivas O que é a fenomenologia ocidental E quais são as diretrizes principais da filosofia e da psicologia budista Os autores da obra acreditam que essas três tradições Podem aprimorar a fenomenologia a partir de modos Que também sejam capazes de enriquecer as ciências cognitivas A proposta dos autores é a de fundamentar Uma ciência cognitiva Que, por um lado, seja capaz de enriquecer A fenomenologia A fenomenologia cuja tradição com a qual eles estão lidando Remonta a Rússio e principalmente a Melo Ponti Mas também as ciências cognitivas Então, para usar um termo da filosofia hermenêutica Do Gadamer, na obra Verdade e Método O que eles propõem é unir, fundir os horizontes Dessas três tradições Das ciências cognitivas Da fenomenologia ocidental E da filosofia e psicologia budistas A partir de um entendimento novo e ampliado Capaz de gerar uma ciência cognitiva nova e ampliada A que visa? Ao que visa esse entendimento novo e ampliado? Em primeiro lugar, esse entendimento novo e ampliado Busca corrigir o fato de que As ciências cognitivas clássicas As ciências cognitivas tradicionais As ciências cognitivas empíricas Não têm tido quase nada a dizer Sobre o que significa ser um ser humano Nas situações vividas e cotidianas As ciências cognitivas muito têm a dizer Sobre aspectos quantitativos Das nossas habilidades cognitivas Como aspectos quantitativos da nossa percepção Da nossa atenção, da nossa memória Consegue distinguir Memória de curto prazo Memória de longo prazo Mas pouco ou quase nada Eu diria quase nada Tem a dizer sobre o que significa ser humano Em situações vividas e cotidianas Por outro lado Esse entendimento novo e ampliado Busca tornar acessível a ciência Ou seja, no contexto do seu vocabulário De seu pano de fundo estrutural Teórico, conceitual e metodológico As tradições humanas Que se encontram e se concentram Nas tarefas de analisar, compreender E descortinar as possibilidades De transformação da vida comum Então nós já conseguimos perceber Nesse início da introdução Da obra The Embodied Mind Que o projeto dessa obra O projeto Esse projeto teórico Ele é marcado Pela tentativa De unir Dois aspectos distintos Da mente humana O aspecto que diz respeito Ao que significa O que significa ser humano Em situações vividas, cotidianas e ordinárias E ao mesmo tempo O que significa a mente Do ponto de vista das ciências cognitivas empíricas Então essas são as duas motivações da obra Por um lado Corrigir O fato de que as ciências cognitivas Não tem nada a dizer Sobre o que significa ser humano Por meio Do acréscimo No interior Dessa nova ciência cognitiva Ampliada Do que tem a dizer As tradições Que De uma maneira ou de outra Estão centradas na tarefa De analisar Compreender E Descortinar As possibilidades De transformação Da vida comum Por outro lado Tornar acessível A ciência Ou seja Incorporar Ao vocabulário científico Essas tradições humanas A exemplo Da tradição budista Que se concentraram Na análise Na compreensão E nas possibilidades De transformação Da vida comum Essas são Em linhas gerais As motivações Da obra The embodied mind Após delinear Quais são As motivações Da obra E nós vamos entender Muito melhor Com muito mais clareza Essas motivações Ao longo Das nossas disciplinas A aula de hoje É apenas uma aula É apenas uma aula Que se dedica A introdução Da obra E por isso é normal Que alguns conceitos Algumas tradições Elas apareçam Apenas de uma maneira Genérica Então é normal Nós esperarmos Que ao longo Da disciplina Esses conceitos Essas tradições Fiquem muito mais Clarificados Para nós Passado esse momento De contextualização Das motivações Da obra Os autores Começam então A tratar Sobre a influência Da fenomenologia De Merleau-Ponty Que é a principal Digamos assim Influência Na obra The Embodied Mind Se nós considerarmos A tradição Recente Da filosofia Do século XX Na obra deles O projeto Teórico Da obra The Embodied Mind Se propõe Ser a continuação Contemporânea Do programa De pesquisa Fundado por Merleau-Ponty Não que eles Queiram analisar A obra de Merleau-Ponty Antes O que eles Propõem Fazer Com The Embodied Mind É dar continuidade Ao projeto De Merleau-Ponty No sentido De ser Inspirado Por algumas De suas ideias Inspirados Por algumas De suas motivações A cultura Científica Ocidental Requer Que nós Vejamos Nossos corpos Sobre Duas perspectivas Tanto Como Estruturas físicas Ou seja Nossos corpos Eles devem Ser concebidos Como estruturas físicas Eles são estruturas físicas Mas eles também Se abrem Para a concepção De que São Estruturas Experienciais Vividas Ou seja O corpo Ele é tanto Externo Quanto interno Ele é tanto Biológico Quanto ele é Fenomenológico Se nós Considerarmos O nosso corpo Como uma estrutura Física Nós estamos O concebendo A partir Do seu caráter Externo Nós estamos O concebendo A partir Da sua dimensão Biológica Se nós Por outro lado Concebermos Os nossos corpos Enquanto estruturas Experienciais Vividas Ou seja Os nossos corpos Enquanto dimensões Que possam ser Vividas A partir de uma perspectiva De primeira pessoa Sentidas Eles são concebidos Do ponto de vista Interno Ou seja Fenomenológico O que chama atenção É que Não devemos Conceber Uma oposição Entre o corpo Concebido Como uma estrutura Física Ou seja O corpo Concebido Enquanto uma estrutura Biológica Enquanto uma estrutura Viva E o corpo Concebido Como uma estrutura Experiencial Vivida Ou seja O corpo Concebido Fenomenologicamente Do ponto de vista Da sua vivência Uma coisa é A minha língua Do ponto de vista Físico A minha língua Tal qual Pode ser Analisada Por um otorrinolaringologista Pela ciência Da língua Outra coisa é A capacidade Que eu tenho De sentir Um sabor De um ponto de vista De primeira pessoa Então A língua Concebida Enquanto órgão Do meu corpo Diz respeito Ao que nós Chamamos de corpo Como estrutura física É a língua Biológica É a língua Viva Já A língua Que pode ser Alvo Do meu sentimento Imediato Sem mediação Direto E sensitivo É a língua Concebida Como um órgão Passível De ser Experienciado A partir Da sua Vivência Dos seus Aspectos Qualitativos Por que Merleau-Ponty? Porque Para Merleau-Ponty A incorporação Ou corporificação Ou encarnação O Unbodied Tem esse sentido Duplo Para Merleau-Ponty Aquilo que nós Chamamos o corpo Inclui Tanto o corpo Como uma estrutura Experiencial Vivida Quanto o corpo Como o contexto Ou o meio Fisiológico Dos mecanismos Cognitivos Essa é a estratégia Por meio Da qual Nós podemos Assumir Uma perspectiva Sobre a consciência Uma perspectiva Sobre as relações Entre a mente E o corpo Que nem se confunda Com os paradigmas Dualistas Nem se confunda Com os paradigmas Reducionistas Centrados no cérebro E a alternativa Que nós temos Para não nos confundirmos Nem com essas Perspectivas dualistas E nem com essas Perspectivas Reducionistas Centradas no cérebro É conceber A corporeidade Incluindo aí O cérebro A partir desse duplo Sentido de incorporação O corpo é tanto Uma estrutura Experiencial Vivida Ou seja Alvo do sentimento Alvo de uma experiência De primeira pessoa Quanto por outro lado Ele é o contexto Ou o meio E o fisiológico Dos nossos Mecanismos Cognitivos Essa incorporação Ela permanece Permanecia No tempo Do The Embodied Mind Em 1991 Ausente Das discussões Em ciências cognitivas Tanto em discussões Filosóficas Quanto em discussões Perpetradas Pelas ciências empíricas E esse é o motivo Pelo qual os autores Se voltam Para Merleau-Ponty Por conta Da concepção De que não Podemos Investigar O trânsito Entre as ciências Cognitivas E a experiência Humana Sem fazer Desse duplo Sentido De incorporação O foco E isso se expressa Claramente na página 14 Da nossa edição Brasileira Quando eles afirmam Que Tanto o desenvolvimento Das pesquisas Em ciências cognitivas Quanto A relevância Dessas pesquisas Para as preocupações Humanas Vividas Demandam A tematização Explícita Desse duplo Sentido De incorporação Esse livro The Embodied Mind Deve ser tomado Como um primeiro passo Nessa direção Ou seja Não basta A concepção Tácita A concepção Implícita Acerca Da Do sentido Duplo De incorporação Mais do que isso É necessária A tematização Explícita Desse duplo Sentido De incorporação Eles estão Se referindo Quando Se referem A obra de Merleau-Ponty Principalmente A Fenomenologia Da Percepção De 1945 E a Estrutura Do Comportamento De 1942 Se eu não me engano Eles estão Escrevendo a obra Em 1941 Ou seja Quase 50 anos Depois E isso faz Com que A obra Também Precise discriminar Algumas Ressalvas Em relação Ao projeto Original De Merleau-Ponty Ressalvas Em relação Ao empreendimento De dar Continuidade Ao projeto Teórico De Merleau-Ponty Precisam Ser feitas Naturalmente A primeira Delas Diz respeito Ao fato De que Modificações Importantes No cenário Intelectual Transcorreram Entre O final Da primeira Metade Do século XX Aonde está O Merleau-Ponty E o final Da segunda Metade Do século XX Aonde eles estão Duas São as modificações Duas Dessas modificações São muito significativas Uma primeira Desrespeito A ciência E uma segunda Desrespeito A experiência Humana Ou seja Há modificações Significativas Há modificações Importantes No projeto Dos autores Do The Dead Mind Tanto no que Desrespeito A ciência empírica Propriamente dita Quanto ao que Desrespeito A experiência Humana Ou seja Os dois lados Das ciências Cognitivas Que eles querem Fundamentar Em primeiro lugar Cumpre ressaltar Que entre as décadas De 40 E de 50 As ciências Da mente Em potencial Estavam fragmentadas Em disciplinas Distintas E isoladas Como neurologia Psicanálise Psicologia Experimental Behaviorista Desde o tempo Da produção Do The Dead Mind Por outro lado Nós Segundo eles Vemos a emergência De uma nova matriz Interdisciplinar Chamada de Ciências Cognitivas A qual inclui Não apenas As neurociências Mas a psicologia Cognitiva A linguística A inteligência Artificial E em muitos Centros de pesquisa Também a filosofia Ou seja Em muitos centros De pesquisa Principalmente No universo Anglo-Saxão Setores da filosofia Foram incorporados Em função Das suas próprias Especificidades E dos seus próprios Méritos As ciências Cognitivas Além disso A maior parte Da tecnologia Cognitiva Essencial Para as ciências Da mente Contemporânea Foi desenvolvida Somente Nos últimos 40 anos Ou seja Entre 1945 E 1991 E um exemplo Um dos exemplos Mais significativos Desse fato É o desenvolvimento Do computador Digital O que não Era conhecido Por Merleau-Ponty Uma segunda Ressalva Em relação A Merleau-Ponty No que diz respeito Às condicionalidades Históricas Que separam Merleau-Ponty De Varela Thompson É o fato É o fato de que Uma outra ressalva Em relação a essa ressalva É o fato de que Em 1991 Ou entre 1986 E 1990 Que foi quando eles começaram Que foi o tempo Que eles produziram Essa obra A fenomenologia A fenomenologia A fenomenologia permanecia Uma escola filosófica Pouco influente Principalmente Na América do Norte Onde se desenvolvia Um volumoso Importante Contingente De pesquisa Pesquisas Em ciências cognitivas Ou seja No lugar Onde mais se produzia Ciências cognitivas A fenomenologia Era muito pouco Influente E isso é Uma ressalva Importante Em relação Ao projeto Do Varela Thompson Rocha Ao projeto De Merleau-Ponty Merleau-Ponty Está dialogando Com a fenomenologia Ou seja Ele tem uma tradição Ali Subsidiando O projeto dele Diferentemente Dos nossos autores Que Incorporam a fenomenologia E estão dialogando Com as ciências cognitivas Empíricas Que Pouco Tem a dizer Sobre questões De fenomenologia E principalmente Pouco Tem a aceitar Sobre o papel Do nosso Acesso Fenomenológico Aos nossos conteúdos Mentais Então O empreendimento Do Embodded Mind É uma continuação Em relação Ao projeto De Merleau-Ponty Apesar Dessas Ressalvas Dito De outra Maneira Apesar Dessas Ressalvas O empreendimento Do The Embodded Mind É uma continuação Do projeto De Merleau-Ponty Como eles Mesmos Dizem Acreditamos Que esse É o momento Para uma abordagem Radicalmente Nova Da implementação Da visão De Merleau-Ponty Natural O que estamos Oferecendo Nesse livro É portanto E eles afirmam Isso na página 15 Da edição brasileira Uma nova linhagem De descendentes Da intuição Fundamental Da incorporação Dupla Articulada Pela primeira vez Por Merleau-Ponty Após Eles Anunciarem Que o empreendimento Do The Embodded Mind É Uma continuação Do projeto De Merleau-Ponty Nesse sentido Ou seja De tentar Formular Uma ciência Cognitiva A partir Da intuição Fundamental Da incorporação Eles começam A destacar Quais são Os desafios Da obra Quais são Os desafios De The Embodded Mind Qual é O principal Desafio De incorporar A experiência Humana Nos estudos Científicos Da mente O principal Desafio Eles parecem Crer Pelo menos Naquela época É tentar Responder A seguinte Questão Uma questão Que é um tabu Para o mundo Ocidental O self Aquilo que nós Chamamos de self Ou O sujeito Cognocente É Fundamentalmente Fragmentado Dividido Ou Não Unificado Ou O self Ele é Uma Unidade Em última instância Existe algo Como um self Que está A reunir O conteúdo Das nossas Percepções Que está A reunir Os nossos Módulos Mentais Ou Não existe Algo Como um self Conforme eles Dizem E Eles indicam Qual é a posição Que eles vão Assumir na obra Muitos filósofos Psiquiatras E cientistas Sociais Desde Nietzsche Têm desafiado A nossa concepção Tradicional de Self Ou sujeito Como sendo O epicentro Do conhecimento Da cognição Da experiência E da ação Mas eles poderiam Também Como nós sabemos Fazer uma referência A Hume Que no tratado Da natureza humana Possui uma clássica Objeção Em relação A nossa Concepção Tradicional De self Outro desafio A questão Do self Deve ser Concebida Por nós Como uma Questão Puramente Teórica A resposta Que eles vão Oferecer Para essa Pergunta Já na Introdução Indica Também Muitas Das Muito Do que há De mais Importante Na obra A resposta Para essa Questão É não A questão Do self Não deve ser Concebida Por nós Como uma Questão Puramente Teórica Porque é Óbvio Que a Questão Do self Mais do que Dizer Respeito As Posições Filosóficas Que eventualmente Podemos assumir No que diz respeito A metafísica Do self A questão Do self Diz respeito Diretamente As nossas Vidas E a nossa Compreensão De nós Mesmos Ou seja O problema Do self Ele tem Ao lado De uma Relevância Teórica Uma Relevância Eminentemente Prática E O desafio De discutir Essa questão Ele é Fomentado Pelo fato De que Apesar Desse Problema Ser Dotado De uma Relevância Prática Tão Significativa Nós Ainda Vivenciávamos Ali Na transição Das décadas De 80 Para a década De 90 Do século 20 Um estilo De investigação Limitado E insatisfatório Tanto Do ponto De vista Teórico Quanto Do ponto De vista Empírico O que Se devia Provavelmente A uma Carência De abordagens Diretas Pragmáticas E empíricas Da experiência Com as quais Nós podemos Complementar A ciência Do self Como Filósofos Os autores Se perguntam Como remediar Essa situação Um dos caminhos Para remediar Essa situação Desrespeito Ao fato De que Existem Consideráveis Evidências Que têm sido Reunidas Em muitos Contextos Ao longo Da história Da humanidade Que indicam Que A própria Experiência Pode ser Examinada De forma Disciplinada E ao mesmo Tempo A habilidade Que nós temos De realizar O exame Da nossa Experiência Pode ser Consideravelmente Aperfeiçoado Com o tempo Essa afirmação Que está na transição Das páginas 15 Para a página 16 Da obra Da edição Brasileira Aponta Não só Para Como remediar A situação Em relação A carência De estudos Significativos Sobre o Selfie Mas também Apontam Para o fato De que É possível O desenvolvimento De uma Nova Fenomenologia Que Tenha A capacidade De examinar A nossa Experiência De forma Disciplinada Tal qual Queria Russo E Imbuídos Da crença De que A habilidade De realizar Esse exame Dos nossos Conteúdos Mentais A partir De uma Perspectiva De primeira Pessoa Poderia Ser Consideravelmente Aperfeiçoada Com o Tempo Esse É O Ponto Esse É o Ponto E Os autores Eles Estão Se Referindo A Experiência Acumulada Em uma Tradição Específica Que Embora Não seja Familiar A maior Parte Dos Ocidentais O Ocidente Não pode Continuar Ignorando Se já Não podia Naquela época Menos ainda Hoje Que Que Tradição Budista Da Prática Da Meditação E A Investigação Pragmática E Filosófica Que Embora Seja Uma Tradição Muito Menos Familiar Do Que Outras Investigações Pragmáticas Da Experiência Humana A Exemplo Da Psicanálise A Tradição Budista Ela É Especialmente Relevante Para As Preocupações Dos Autores Pelo Seguinte Motivo Porque A Pedra Fundamental De Toda Tradição Budista É O Conceito Que Ele Se Propõe Defender De Que Nós Somos Entes Cognitivos Não Unificados Ou Decentralizados Os Termos Usuais Para Isso Na Tradição De Língua Inglês São Ego Ou Selfless Que Em Português Significam Literalmente Sem Ego Ou Sem Self Esse Conceito Foi Aventado Primariamente Pelos Budistas E Depois Negligenciado Pela Tradição Ocidental E Ele É Fundamentalmente Uma Explicação Experiencial De Primeira Mão A Que Eles Chegaram Meditativamente Ou Seja Via Práticas Meditativas A Partir De Um Certo Grau De Atenção Disciplinada Sobre A Sua Experiência Na Vida Cotidiana Ou Seja A Tradição Budista De Meditação Chegou A Partir De Um Grau De Atenção Sobre A Experiência Na Vida Cotidiana A Um Nível De Acurácia No Que De Respeito Ao Self Que Os Autores Pretendem Chegar A Partir De Uma Nova Ciência Cognitiva Uma Fenomenologia Que Consiga Levar Adiante O Que Propôs Primeiramente Rússio E Depois Merleau Ponti É Por Essas Razões E Com Base Nessas Influências De Rússio De Merleau Ponti Que Os Nossos Autores Propõem Construir Uma Ponte Uma Via De Mão Dupla Entre O Que Eles Chamam De A Mente Na Ciência Ou Seja Mente Empiricamente Concebida E A Mente Na Experiência Ou Seja Mente Concebida A Partir De Um Acesso De Primeira Pessoa Articulando Um Diálogo Entre Essas Duas Tradições A Das Ciências Cognitivas Do Ocidente E A Da Psicologia Da Meditação Budista Delineado Os Desafios Do The Body And Mind Os Nossos Autores Partem Para A Explicitação Dos Objetivos Da Objetivo Do Livro Ele É Essencialmente Pragmático Esse É Um Ponto Importante Trata Se De Uma Retomada Por Parte Dos Nossos Autores Da Significação Prática Da Filosofia Da Ideia De Que A Filosofia Ela É Não Apenas Um Empreendimento Teórico Mas Também Um Projeto Capaz De Propiciar Finalidades Práticas A Exemplo Da Tradição Budista Que Por Meio De Uma Experiência Meditativa Propõe A Partir De Um Empreendimento Intelectual A Transformação Da Vida Humana Cotidiana E Ordinária Por Esse Motivo Que Um Dos Objetivos Dos Autores Não É O De Construir Uma Supra Teoria Unificada Uma Teoria Científica E Ou Filosófica Acerca Das Relações Entre A Mente E Corpo E Os Nossos Autores Também Não Se Propõem Escrever Um Trabalho De Erudição Comparada Não É A Finalidade Dos Nossos Autores Estabelecer Comparações Entre Ciências Cognitivas Contemporâneas E A Tradição Budista Esse É Um Dos Principais É Um Das Principais Tentações Entre Aspas A Ser Evitada Toda Vez Que Você Se Propõe Construir Um Modelo Que Abarque Diferentes Tradições Porque A Ideia Não É De Comparar Diferentes Tradições Mas De Construir Um Novo Modelo Capaz De Abarcar Diferentes Tradições E Isso Se Expressa Na Explicitação Do Objetivo De Que A Preocupação Dos Nossos Autores É A De Abrir Um Espaço De Possibilidades No Interior Do Qual Seja Permitido Um Trânsito Entre As Ciências Cognitivas E A Experiência Humana Um Trânsito Em Que Tanto A Experiência Humana Cujos Conhecimentos São Atingidos Por Uma Perspectiva Experiencial Introspectiva É Dirigida Com Habilidade Com Dedicação Com Disciplina E Ao Mesmo Tempo As Ciências Cognitivas Ao Mesmo Tempo Os Nossos Autores Assumem O Objetivo De Desencadear Possibilidades Transformadoras Desencadear As Possibilidades Transformadoras Da Experiência Humana Em Uma Cultura Científica Ou seja Um Dos Principais Objetivos Da Objetivos É Traduzir Para Um Vocabulário Científico Trazer Para O Cenário Estrutural Teórico Metodológico E Conceitual Científico As Possibilidades Transformadoras Da Experiência Humana O Que Se Nós Levarmos Em Consideração O Que As Neurociências Contemporâneas Têm Feito As Neurociências Contemporâneas Dedicadas A Meditação É O Empreendimento Que Tem Dado Certo Os Nossos Autores Eles Têm Se Dedicado Fortemente Os Nossos Autores Contemporâneos De Neurociência Da Meditação Se Dedicado Fortemente A Explicitar Quais São Os Mecanismos De Regulação Top Down De Cima Para Abaixo Da Meditação Ou seja Como A Meditação Altera Estados Cerebrais Como A Meditação Altera Estados Comportamentais Então Esses são Os Objetivos Da Obra The Enbody The Mind Desencadear As Possibilidades Transformadoras Da Experiência Humana Em Uma Cultura Científica E E A Ciência Ela Prossegue Justamente Por Causa Desse Seu Elo Pragmático Comuno Dos Fenômenos Como Eles Bem Ressaltam Na Página 16 A Validade Da Ciência A Validação Da Ciência É Derivada Justamente Da Eficácia Desse Elo Nós Estamos Nesse Momento Atual Assistindo A Corrida Dos Nossos Cientistas Para Elaborar Uma Vacina Que Contém A Pandemia Do Coronavírus Nós Não Estamos Presenciando Um Projeto Meramente Teórico Uma Espécie De Masturbação Intelectual Nós Temos Presenciado Uma Caminhada Científica Acompanhado Uma Caminhada Científica Validando E Torcendo Por Uma Caminhada Científica Cuja Validação Que Nós A Qual Nós Atribuímos Diariamente A qual Nós Atribuímos Cotidianamente Deriva Exatamente Da Eficácia Do Elo Entre O que Eles Fazem Laboratório E O mundo Pragmático Dos Fenômenos Por outro lado A tradição Da Prática Da Meditação Prossegue Também Por causa Do seu Elo Sistemático Disciplinado Com a Experiência Humana A Meditação É É uma Tradição É uma Prática Que Que possui Um elo Sistemático E disciplinado Com a Experiência Humana Considerável E a Validação Dessa tradição É derivada Justamente Da habilidade Reconhecida Que a Meditação Tem De Transformar Progressivamente A Nossa Experiência Vivida E A Compreensão De Nós Mesmos A Meditação Tanto Propicia A Transformação Da Nossa Experiência Vivida A Transformação Qualitativa Dos Nossos Conteúdos Mentais Quanto Uma Nova Mais Eficaz Compreensão De Nós Mesmos Assim Como A Ciência A Tradição Da Experiência Humana Como eles Chamam A Tradição Da Prática Da Meditação Possui Um Elo Sistemático E Pragmático Com O Mundo Dos Fenômenos Ou seja Fenômenos E Experiência Humana Estão Numa Relação De Interação E Integração Recíproca Nessa Ciência Cognitiva Que eles Propõem Podemos Nos Beneficiar Do Elo Pragmático Que as Ciências Empíricas Possuem Com O Mundo Dos Fenômenos E Podemos Em Simultâneo Sem Prejuízo Do Benefício Com O Mundo Dos Fenômenos Do Benefício Do Elo Sistemático E Disciplinado Com O Mundo Dos Fenômenos Nos Apropriarmos Nessa Nova Ciência Cognitiva Do Elo Sistemático E Disciplinado Que a Meditação Consegue Ter Com A Chamada Experiência Humana Delineados Os Objetivos Da Obra The Body Ad Mind Os Autores Passam Então A Explicar Qual É A Estrutura Da Obra A Obra Ela Tem Uma Primeira Parte Um Na Qual Eles Apresentam Os Dois Parceiros Do Diálogo Os Principais Parceiros Desse Diálogo E Aí Eles Vão Explicar O Que Eles Querem Dizer Por Ciências Cognitivas E Por Experiência Humana Esses São Os Dois Parceiros Do Diálogo Ciências Cognitivas E Experiência Humana A Parte I Se Dedica A Explicar O Que Eles Querem Dizer Quando Eles Afirmam Ciências Cognitivas E Experiência Humana Nesse Projeto Está Incluída Uma Apresentação Da Visão Geral De Como Diálogo Entre Esses Dois Interlocutores As Ciências Cognitivas E Experiência Humana Irá Se Desenvolver A Parte Dois Na Se Apresenta O Modelo Computacional Da Mente O Modelo A Ser Atacado Considerando Que Nessa Época De 1991 1992 Como Aponta O Surly Na Redescoberta Da Mente Os Modelos Computacionais Da Mente Eram Os Modelos Mais Proeminentes Em Filosofia Da Mente Mas Eles Têm Uma Finalidade Muito Própria Ao Atacar O Modelo Computacional Da Mente Uma Vez Que O Modelo Computacional Da Mente É O Modelo Que De Origem As Ciências Cognitivas Clássicas Ou Melhor As Ciências Cognitivas Na Sua Forma Clássica Que É A Forma Cognitivista O Cognitivismo E O Cognitivismo É A Forma De Ciências Cognitivas Que Está Mais Distante De Poder Abrir As Portas Para A A Tradição Da Experiência Humana E Aqui Nós Vemos Como As Ciências Cognitivas Revelam A Não Unidade Do Sujeito Cognocente Nesse Nessa Parte 2 Na qual Eles Apresentam O Modelo Computacional Da Mente Que Deu Origem As Ciências Cognitivas Na Sua Forma Mais Clássica O Cognitivismo Eles Conseguem Extrair Daí Uma Uma Visão De Como As Ciências Cognitivas Revelam A Não Unidade Do Sujeito Cognocente Ou As Ciências Cognitivas Corroboram A Visão De Selfie Como Fragmentado E Como A Progressiva Percepção De Um Selfie Não Unificado Vai Oferecer Os Alicerces Da Prática Budista Da Meditação E Da Sua Articulação Psicológica Ou 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 seja Por Meio Da Desconstrução Das Formas Clássicas Ou Cognitivistas Das Ciências Cognitivas Os Autores Começam A Esboçar Ainda Que Indiretamente Nessa Parte 2 Uma Ciência Cognitiva Marcada Pela Não Unidade Do Sujeito Cognocente E A Demonstração De Como Uma Progressiva Percepção De Um Selfie Não Unificado Vai Oferecer Subsequentemente Os Alicerces Para Prática Budista Da Meditação E Da Sua Articulação Psicológica Na Parte 3 Por Sua Vez Eles Vão Abordar A Questão De Como Os Fenômenos Que Nós Atribuímos A Um Selfie Podem Surgir Sem Um Selfie De Fato Ou Ou Seja Na Parte 3 Eles Vão Demonstrar Que Muitas Das Da Que Muitos Dos Fenômenos Que Nós Atribuímos A Um Selfie Podem Ser Explicados Sem Que Nós Façamos Referência A Um Selfie Ou Seja Nós Superestimamos A Existência De Um Selfie Em Grande Parte De Processos Mentais Nos E Isso Se Explicita Segundo Os Autores Como Eles Pretendem Mostrar Na Parte 3 Nos Conceitos De Auto Organização E De Propriedades Emergentes Dos Processos Cognitivos O Que Se Revela Especialmente Nos Modelos Conexionistas E Na Psicologia Budista É O Que Engloba A Estrutura Emergente De Fatores Mentais Num Único Momento Da Experiência E Na Emergência Do Que Os Budistas Chamam De Padrão Causal Kármico Da Experiência Ao Longo Do Tempo Nós Vamos Entender Melhor Isso Também Quando Nós Chegarmos Na Parte 3 Da Nossa Disciplina Mas Já Adianto Que A Emergência Do Padrão Causal Kármico Tal Qual Os Budistas Entendem A Estrutura Emergente De Fatores Mentais No Único Momento Da Experiência São Dimensões Da Nossa Vida Psíquica Que Podem Ser Explicadas Sem Fazer Referência A Um Self Já Na Parte 4 Que Corresponde A Segunda Parte Da Nossa Disciplina As Aulas 7 Em Diante Os Autores Vão Oferecer Um Passo Adiante Que Consiste Em Apresentar Uma Nova Abordagem Para As Ciências Cognitivas Que Na Tradução Brasileira Eu Prefiro Termo Enação Enaativismo Do espanhol Enación Do inglês Enaction Enacionismo Enactionism Então vamos ficar com o termo Enação Nesse programa Atuacionista Enacionista Enaativista Os nossos autores vão Questionar E esse é O que De melhor Eles podem Oferecer Em termos Filosóficos Para uma filosofia Das ciências Cognitivas Eles vão Questionar Explicitamente A pressuposição Que é Proeminente Nas ciências Cognitivas Como um todo De que A cognição É a Representação De um mundo Independente Das nossas Capacidades Perceptivas E Cognitivas Por meio De um sistema Cognitivo Que existe Independente Desse mundo Ou seja Eles vão Questionar Explicitamente Na parte 4 do livro O chamado Representacionalismo Em ciências Ou representacionismo Em ciências Cognitivas No lugar Desse Representacionismo Ou representacionalismo Os nossos autores Vão delinear Uma visão De cognição Como Ação Incorporada A ideia De que Cognição É ação Incorporada E com isso Eles vão Recuperar A ideia De incorporação Ou Encarnação Ou Corporificação Que eles evocaram No início Da introdução Ou seja Por trás Da ideia De que a Cognição É uma Ação Incorporada Está A necessidade De retomar Aquele duplo Sentido De incorporação Que foi Preconizado Desde Merleau Ponti E Posteriormente Eles vão Situar Essa visão De cognição Como Ação Incorporada No contexto Da teoria Evolutiva Argumentando Que a evolução Não é A otimização Da adaptação Mas é o que eles chamam De deriva natural Vou deixar Para o momento Adequado A explicitação Mais clara Dessas dimensões Mas adianto Que essa quarta Etapa Do livro É a contribuição Mais criativa Que os autores Têm Para oferecer As ciências Cognitivas Contemporâneas Já a parte Cinco Lida com As implicações Filosóficas E experienciais Da visão Da ciência Cognitiva Da nação É uma parte Mais densa Teoricamente Sob o meu Ponto de vista É onde entra A filosofia Da psicologia Budista Ou a filosofia Do psicologismo A filosofia Do budismo Propriamente dito E é onde Também se expressa Mais claramente A filosofia Das ciências Cognitivas Por parte De Varela Thompson Roche É o momento Da parte Cinco Em que eles Vão considerar As implicações Filosóficas E experienciais Dessa visão De ciência Cognitiva E nativista Esse é o momento Em que eles vão Defender que a Cognição Não possui Uma base Ou uma fundação Última Um fundamento Último Um solo Último Para além Da sua história Da história Da cognição Enquanto Incorporação Enquanto Ação Corporificada Primeiro Eles vão Situar Essas implicações No contexto Da crítica Ocidental Contemporânea Ao objetivismo E ao fundacionismo Ou fundacionalismo Eles vão Apresentar Nesse momento O que talvez Seja a compreensão Mais radicalmente Não fundacionalista Na história Da humanidade A perspectiva Teoricamente Mais Contrária Mais radicalmente Antifundacionalista Da história Da humanidade Que é a escola Madhyamika Do budismo Mahayana Esse é O papel Do budismo Na formulação Das ciências Cognitivas Por parte Dos nossos Autores E essa Escola Madhyamika Do budismo Mahayana Vinculado Ao budismo Tibetano É dotada De insights Que serviram De suporte Para todo Pensamento Budista Contemporâneo E é De fundamental Interesse Para o desenvolvimento Das ciências Cognitivas Que eles Se propõem Levar a cabo Em The embodied Mind Eles vão Concluir O livro E Subsequentemente As discussões Refletindo Sobre algumas Das implicações Éticas Do livro Por isso Que eles Acreditam Que a parte Cinco Do livro Seja a Contribuição Mais criativa Que eles Têm A oferecer Para um Contexto Cultural Mais amplo Não apenas Para as ciências Cognitivas Como é o Caso Da parte Quatro Mas Para um Contexto Cultural Mais amplo A pretensão Dos autores É de que As cinco Partes Dessa obra Expressem Uma conversação Em andamento Uma conversação Marcada Pela exploração Da experiência E da mente Dentro De um horizonte Amplo O que Envolve Um foco Não só Para a atenção Meditativa Quanto Para a experiência Da vida Cotidiana Quanto Uma atenção Científica Para a mente Na natureza Ou seja Esse horizonte Amplo Inclui Uma atenção Meditativa Para a experiência Da vida Cotidiana E uma atenção Científica Para a mente Na natureza Ou seja Eles também Se inserem Naquele famoso Debate Em filosofia Da mente Que se propõe A discutir Qual é O espaço Da mente Ou da consciência No mundo natural Daí se segue Também Algumas das principais Motivações Da estrutura De The embodied mind Por trás Dessa estrutura Do livro Em cinco partes Existem Algumas motivações Se por exemplo Nós deixarmos De lado A relevância E a importância Da experiência Cotidiana Humana vivida Então nós podemos dizer Que o poder E a sofisticação Das ciências Cognitivas Contemporâneas Dariam origem A uma cultura Cientificamente Dividida Ou de uma cultura Científica Dividida Que é o que os autores Pretendem Suprimir Suplantar Uma cultura Científica Dividida Uma cultura Científica Que nada Tem a dizer Sobre a relevância E a importância Da experiência Humana vivida O que os autores Querem superar É uma cultura Científica No qual Na qual As nossas Concepções Científicas De vida E de mente E a compreensão De nós mesmos De nós mesmos São irreconciliáveis Em contraste O que eles propõem É Uma ciência Cognitiva Marcada Por concepções Científicas De vida De mente E de compreensão De nós mesmos Que são Conciliáveis Num mesmo Espectro Teórico É por essa razão Que aos olhos Dos nossos autores Embora os assuntos Sobre os quais Eles vão se debruçar Sejam assuntos Científicos E teóricos Esses temas São inseparáveis Das nossas Mais profundas Preocupações Éticas Especificamente Das preocupações Éticas Das nossas Preocupações Éticas Que exigem Uma compreensão Profunda Acerca Da dignidade Da vida Humana Nós não podemos Refletir sobre A dignidade Da vida Humana A partir De uma Ciência Cognitiva Que separe A Mente Concebida Experimentalmente A mente Concebida Enquanto Experiência Essa é Em Linhas Essas são Em Linhas Gerais As motivações Da estrutura De The Embodied Mind E Essas são Também Em Linhas Gerais O que os autores São Em Linhas Gerais O que os autores Têm a dizer Sobre a obra A título De uma Introdução As referências Que eu usei Para essa Introdução A obra The Embodied Mind São Além da própria Edição Além da própria Obra The Embodied Mind Que eu usei Quatro edições A edição brasileira A edição portuguesa Publicada Pelas edições 70 Não Pelo Instituto Piaget A edição Original De 1991 E a edição De 2016 Que foi o empreendimento Do João Cabatezinho Um dos Um dos Pioneiros Dessa Dessas discussões Contemporâneas Sobre a Mindfulness Que obviamente Nutre Um interesse Especial Pela obra Além Dessas Quatro edições Do The Embodied Mind Disponíveis Duas em inglês Duas em português Eu usei também A introdução Que o Ivan Thompson Escreveu Para a edição Revisada No ano De 2016 Onde ele Inclusive Faz uma espécie De meia culpa Em relação A uma abordagem Que ele tinha Um pouco Subestimada Da fenomenologia Em 1991 Veremos isso Nas nossas aulas E finalizando agora Essa nossa Segunda aula Da disciplina A última aula Que eu vou disponibilizar Aqui em vídeo No Youtube Antes do nosso Reencontro presencial Aproveito Para pedir A vocês Alunos Que Se porventura Tenham dúvidas Se porventura Tenham algumas questões Que querem fazer Vocês podem me enviar Por e-mail Umamenteconsciente Arroba Gmail E responderei Na medida do possível As suas questões Vamos gerimir As suas dúvidas E De modo que a gente Possa chegar Na aula 3 O mais preparados Possível E com O mínimo De lacunas Possíveis Em função Desse tempo Todo Que nós passamos Presencialmente Separados Por conta Da suspensão Do calendário acadêmico Da Universidade Federal De Berlândia Então eu conto Com Com a participação De vocês Inclusive Para tirar dúvidas Fazer comentários Críticas E sugestões Seja na postagem Desse vídeo Seja preferencialmente No e-mail Então nós vamos Nos manter vinculados Peço para que vocês Continuem frequentando O e-mail da turma Porque lá Eu lançarei Dentro da medida do possível Vídeos com conteúdos Filosóficos Nos próximos tempos Eu também vou me dedicar A outros empreendimentos Acadêmicos A exemplo De projetos De pesquisa Que eu preciso fazer Mas dentro da medida Do possível Eu vou Gravar mais vídeos Para que A gente Permaneça Vinculado Ao longo desse tempo De suspensão Do calendário acadêmico E para que A gente Use esse momento Também para nos mantermos Produtivos Agradeço a atenção E nos encontramos No próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau